Seguinte, galera, no vídeo de hoje eu vou procurar uma pessoa pra poder jogar comigo um duo aleatório e se caso a gente ganhar essa partida eu vou dar um presente da loja pra essa pessoa, beleza? Então já vai deixando o seu like aí pra poder apoiar cada vez mais esse tipo de vídeo aqui de Fortnite no canal e se inscreve caso esse for o primeiro vídeo que você esteja assistindo, demorou? Então, vambora, sem mais enrolação, vamos procurar aqui nosso parceiro de jogatina, moleque. Ou parceiro, né, também? Vambora! Mano, bora aproveitar que a gente já tá aqui, velho. Vamos abrir um presentinho no bagulho, deixa eu ver... Hum, esse daqui provavelmente é a tela de carregamento, pelo que eu vi. Vamos abrir esse daqui, velho. Espero que seja top, moleque. Vambora, 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 vambora. Qual será que é? Qual será que é? Nossa, que da hora, velho. Embrulho elegante, de verdade. Gostei muito, mano. Foi o presente do Peixoto. Que fofinho, velho. Enfim, partiu aqui, velho. Opa, beleza? E aí, mano? Como é que você tá? Tá de boa? Sim. Vambora então, vai querer cair onde? Não sei. Bora, Panther, então. Partiu, vambora. Vambora, galera. Já encontrei um maninho aqui. Vamos ver se ele é firmeza. Parece ter uns 10 anos, por aí, mais ou menos. Meu nome é Gustavo, mano. E o seu? É, Miguel. Ah, tamo junto então, Miguel. Vamos ganhar desses caras aí, velho. Você começou a dizer que Cisão? Mano, eu comecei naquela dos pirata, velho. Não lembro qual que era, mas eu paro e volto. Isso, acho que foi na 8, na 8. Comecei na Cisão 7. Boa, então. Você já manja, já. Aí o moleque desenrola, velho. Moleque, maior trocador de ideia do Alec. Cuidado que tem um cara aqui em cima, hein? Olha aqui, ó. Ah, eu já tomei o shieldão, mano. Você quer que eu carrego? Sim, que sabe. Calma aí. Tem um cara aqui, eu vou matar ele. Calma aí. Ó, o moleque já vai desenrolar nos caras, velho. Boa! Caraca, galera. O moleque joga bem, hein? Moleque, parece que desenrola os nuggets aqui, velho. Ah, tem cara aqui na frente, hein? Tô escutando. Onde, velho? Tem não, tem não, tem não. Ah, eu ia matar ele de sabre. Foi não, foi não, foi não. Cara, você joga bem, mano. Jogo normal. Para, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos ganhar esse daqui. Se caso a gente ganha, eu vou te dar um presente. Pode ser? Pode ser. Fechou, então. É nóis. É presente no Fortnite aqui mesmo. Não se preocupa, não. Vocês vão lá que acham que eu sou um pedófilo aí na vida? Fala, caramba, que presente aqui. Mas pior que, tipo... É, se dá pra dar presente? Se você ser meu amigo a partir de dois dias. Ah, então demorou, mano. Te adiciono e depois de dois dias eu te dou presente. Pode ser? Pode ser. Fechou, então. Eu já vou... Pedir... Cuidar aqui. Pronto, só aceitar. Demorou. Aí, molequinho firmeza, velho. Eu não sabia desse bagulho que precisava ter dois dias de amizade, mano. Mas de boa, mano. Adiciono... Adiciono ele. E a gente ganhando, depois de dois dias eu vou lá e passo pra ele o presente. Agora pra lá. Tem que ir pra trás também. Tem que ir aqui. Já foi? Meu Deus, eu tô preso na lâmpada. Tem mais, tem mais. Tem outra dupla, eu acho. Tem cara aí atrás? Tem, tem. Comei, comei. Comei que eu tô... Ó, tô me dando tiro aqui do lado. Boa. Caraca, o moleque tá me carregando, velho. Moleque tá jogando fino do... Eu tô roubando muito suas skills. Aqui minha skill o quê? Você tem que jogar muito, mano. Não se preocupa não, moleque. Tudo nosso. Moleque, mó gente boa, velho. Quantas skills você fez? Até agora nenhuma, mano. Molequinho tadinho, ele tá se sentindo culpado. Falou que ele tá roubando minhas skills. Mal sabia que eu sou um tijolo. Espero que a gente ganhe essa partida aqui, mano. Porque eu gostei muito dele, velho. De verdade. Eu quero dar um presente pra ele, mano. Quer um chá? Menos um no mapa? Não. Eu só eliminei o parceiro dele. Caralho, boa. Porque tava deitado, mas eu não encontrei aqui, ó. Só pra eliminar... Ó, tiro de bazuca aqui em mim. Cuidado. Esquece a treta. Ignora, ignora. Vai construindo. Fechou, fechou. Tá desgraça. Desgraça aí. A desgraça. Onde? Ali, eu vi. Agora eu não sei se vai virar, né? Ó. Fiu, agora a gente vai ter que puxar. Um caiu. 21 e vamos. 21 e vamos. Corre para a minha garra. Entra na minha box e me desce o dinho. Matei. Tem mais um que tá aqui perto. Tem o Marshmallow. O Marshmallow morreu. Entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aqui. E eu foda, velho. Tá desgraçado. Tem um churinho? Peguei, peguei, peguei. Vou ver. É foda chegar lá, mano. Essa aí vai bater pra caralho agora. Mas eu tenho dois que estão, relaxa. Demorou. Esse baú aqui, olha aqui. Se quiser que, olha. Mas aqui já tá dura, tem aí. Puta, mano, não quero não, quero não. Vambora. Socorre, socorre. Vambora. Vamos fingir que não tem ninguém vendo, foda-se. Socorre. Ih, caralho. Os caras ali estão... Tem caras ali, dois caras. Tô ligado, tô ligado. Vamos indo pra cá. Não atira, não atira. Puta, tem dois caras aqui na esquerda também, ó. Fudeu. Eles estão secados. Peraí, calma, não vai não, não, não. Peraí, calma. Vamos fazer o caminho deles aqui pelas costas, ó. Os caras foram pra lá, ufa. E vamos se encontrar com os outros. Dá pra nós subir aqui, ó. Acho que dá pra nós subir aqui. Estão tretando lá. Boa. Consegui de braça, hein. Pegou um pouquinho ainda, mas tá de boa. A gente tá muito no rai. Ó, tô vendo. Vem pra cá, cheguei, cheguei. Dá pra nós pegar a turma de pari aqui, ó. Cheguei. Dá pra nós pegar a turma de pari deles aqui, eles tretando. Tem mó visão boa, cheguei. Isso, exatamente. Vambora. Poxa, foda-se. Vambora. Ó, um morreu. Ali tem um. Vou arregaçar, vou arregaçar. Então, já? Não, peraí. Eu vou meter o foda-se, vou unchar. Cuidado. Cadê você, doidinho? Ah, cê tá embaixo. Boa, monstro. Caraca. Caraca, galera. O moleque é monstro, mano. O moleque é brabo. Calma aí. Eita, porra. A gente mais uma, não. Vambora, vambora, vambora que a gente ganha. Pô, valfadão, calma aí. E aí, cair da mais velha. Relaxa, relaxa que a gente ganha. O moleque. Calma aí. Tá valfadão. Deixa eu pegar traps. Vamos subir o raio, vamos subir o raio. Vamos enraçar o drop aqui, vamos ver se vem em pop. Vamos ver os caras ainda não, mano. Calma aí, vamos fazer uma base aqui em cima da montanha. Eles vão ser obrigados a sair. É. É, é verdade. Nossa, galera, tá muito tensa. Não tem que acreditar em mim. Mas é a base, eu cheguei. Ali, ali, ali embaixo, ali embaixo. Meu Deus. Tomei muito, tomei muito. Tomei de sniper, eu acho. Você tem que ir tão aí ainda, não? Meus quatro de vida. Meus quatro de vida. Vai, mano, consegue, carinha. Pelo amor de Deus, velho. Boa, moleque monstro! Boa, car... Caraca, que pariu, moleque! Easy! Tá me ouvindo, tá me ouvindo? Ai, eu quero que eu tô em choque. Caraca! Eu tenho tiro de 12 em 1, mano. Caramba, ganhar presente, moleque. Parabéns, mano. Nossa, que muito louco, galera. De verdade, mano. Molequinho, gente boa do caramba, velho. Mano, que partida foi essa, velho. De verdade, mano. Fiquei muito feliz de ganhar. Por isso, estou aqui na loja pra poder comprar recompensa pro nosso amiguinho. Eu só tava com 200 V-Bucks. Então, eu peguei e falei assim, ah, mano, eu vou ter que comprar mais porque não tem nenhuma recompensa de 200 V-Bucks aqui. Nem mesmo um emotizinho. A única que tem é essa maratona aqui. Mas, velho, não vou comprar um disco de música aqui pra um moleque. Pô, sacanagem, né, velho? Depois de ganhar a partida dá só um bagulhinho desse. Então, eu vim aqui e comprei um pacote que tava disponível logo aqui do lado. Agora, infelizmente, ele não tá mais mostrando, né? Porém, foi esse pacote aqui, galera. Com essa skin, quebra-mar. Que, mano, eu achei ela muito da hora, tá ligado? Muito bacana mesmo. Com essa mochilinha aqui também, show de bola. E, além disso, também veio essa picareta, sabe? Então, mano, eu realmente achei três coisas muito bacanas. Mas eu não comprei só por conta disso. Eu comprei porque junto com esse pacote vinham 600 V-Bucks. E aí, por isso, obviamente, eu ia ter 800 e ia poder comprar esse item aqui pra ele, velho. Mestra dos sets. Não é o melhor item da loja. Não é o item mais caro. Não é o item mais top e tudo mais. Porém, é o que cabe no orçamento do gulão por agora, tá? E lembrando, quando você for realizar qualquer compra aqui dentro da loja, você vai vir aqui em Apoia o Criador e vai colocar a minha tag, que é GugaHellBR, beleza? Depois de você colocar essa tag, depois de você me apoiar, você vai ganhar automaticamente alguns benefícios. Dentre eles são vantagens de apoiador, né? São essas vantagenzinhas muito bacanas mesmo. Que seriam 150 F-Muedas a cada 500 V-Bucks que você gastar. Após 15 compras que você realizar, você acaba se tornando VIP do canal da Twitch, tá? Que pra quem não sabe, eu faço lives atualmente lá na Twitch, beleza? Então, isso são duas vantagens muito bacanas. E toda semana eu faço uma live exclusivamente jogando apenas com apoiadores, beleza? Então, já vai lá na loja, já coloca a tag GugaHellBR pra que você entre lá e pra que você consiga realmente me apoiar a continuar produzindo conteúdo e ter essas maravilhosas vantagens aí no bagulho, beleza? Então, vambora aqui, dou um aceitar no bagulho, show de pelota e vamos até aqui, Mestra dos Sets e comprar como presente. Meu Deus do céu, quase que eu compro pra mim. Ok, mano, vamos procurar o nome dele aqui, velho. Aê, gente, já achei o nome dele aqui. Unlined Mouse e vamos mandar esse presentinho pra ele, velho. Vou até mandar uma mensagenzinha aqui, muito bonitinha. Esse foi o presente por aquela partida épica que a gente fez. Valeu, mano, joga muito. E, velho, de verdade, mano, um like muito firmeza, muita gente boa e vamos mandar o presentinho pra ele aqui, velho. Nossa, é muito legal essa sensação, mano. Tá presenteando ainda mais nessa coisa que todos os presentes foram entregues. Boa, moleque. Ainda mais nessa época do ano, tá ligado? Presentear os outros é realmente muito bom. Lógico, ganhar presente também é maravilhoso. Porém, eu decidi fazer isso nesse vídeo. E se caso você tiver alguma ideia do que fazer no próximo vídeo de Fortnite, comenta aqui embaixo, beleza? Eu pretendo trazer outros vídeos, mais vídeos com mais frequência e tamo junto. Galera, abraço a todos, valeu, falou, fui! Tchau, Tchau, Tchau. Obrigado.